Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado tio Carlos, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Relegia, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu ouvi atentamente os oradores que me antecederam, não só nesta tribuna, mas também aqueles que tiveram oportunidade de fazer intervenções do plenário. E o tema crise permanece na ordem do dia dos debates que acontecem nesta casa. Eu às vezes fico pensando, nobre deputado tio Carlos, quer dizer, como que tem erros na condução da administração do estado do Rio de Janeiro. A auditoria que deveria ser feita é no estado como um todo, na administração como um todo. Porque é muito complicado. Esta semana eu participei, por exemplo, de uma audiência pública da Comissão de Transportes, onde estava presente o secretário de Transportes do estado do Rio de Janeiro, o presidente da Getrans, onde estava presente o presidente também da CCR, se não era o presidente, era o representante da presidência. A gente ouve a seguinte afirmação. O contrato existente entre o estado e a empresa CCR para a prestação dos serviços de barcos entre Niterói e Rio de Janeiro é tão ruim para todos. É um contrato ruim para todos. Isso é uma afirmação feita pelo presidente da Getrans. Quer dizer, eu pelo menos questionei, porque pelo menos pelos conhecimentos que eu tenho, até hoje eu não tinha ouvido falar, nem visto um contrato assinado entre o estado e uma empresa cujo objeto era a concessão de serviços, sem cláusula contratual referente à multa por conta da desistência de uma das partes no contrato firmado. todo o contrato firmado, isto em qualquer lugar, duas partes, uma das partes, porque o contrato tem um prazo. Então, antes daquele prazo, se uma das partes desistir, automaticamente tem uma multa a ser cobrada por esse tipo de desistência. Pois bem, contrato realizado entre o estado do Rio de Janeiro e a CCR, primeiro, não tem prazo limitado. Ou se tem o prazo limitado, pelo menos não existe a cláusula contratual que uma das partes, sendo desistindo, tenha que pagar multa. Não tem que pagar multa nenhuma. Pode desistir. Então, veja o absurdo. E aí, o que acontece? Eu fiz uma intervenção dizendo o seguinte, quando se vai fazer um contrato desta natureza, a empresa que está se candidatando para receber a concessão, ela entra, digamos, neste tipo de trabalho, fundamentado em estudos anteriormente realizados. E aí vem o estudo de viabilidade econômica, o estudo de viabilidade técnica, o estudo de viabilidade social. Então, é claro que a empresa participa de um determinado empreendimento, qualquer que seja ele, mas fundamentado em estudos que lhe dá a condição de participar, inclusive, empregando e investindo recursos da empresa, tendo um retorno por conta da remuneração do capital aplicado. Então, é isso daí. Este contrato que existe entre o Estado do Rio de Janeiro e a CCR não tem nenhum sistema de controle. Basta dizer que era previsto, pelo menos no contrato, a construção e a utilização de dois salões para recebimento dos passageiros. Segundo as afirmações lá, é que um salão só estava sendo suficiente e necessário para atender a demanda atual. Então, o outro salão estava totalmente ocioso. E aí, o que acontece? A empresa que recebeu a concessão, este salão que está ocioso, está fazendo a construção de box a serem alugados ou vendidos o espaço para terceiros. E está fazendo, inclusive, a implantação desses boxes sem obedecer a legislação urbanística da cidade de Niterói, que deve ter parâmetros definidos exatamente na construção e, mais, deve ter também um código de obras onde está definido item por item como que deva ser realizado aquela construção. E aí, o que acontece? A empresa simplesmente está fazendo estas obras, não tem a autorização, não tem a aprovação por santo da prefeitura, está começando a ser questionado como que isso está acontecendo e que não tem, inclusive, uma intervenção da Secretaria de Transportes, que é o poder concedente, porque diz que, na medida que foi feita a concessão, a responsabilidade é exatamente daquele que recebeu a concessão daí para frente, praticamente se eximindo da responsabilidade de qualquer irregularidade ou imoralidade que possa acontecer no âmbito de um contrato realizado para entregar a concessão dos serviços de transporte por barcas em Niterói para o Rio de Janeiro, a CCR. Então, eu fico imaginando, quer dizer, aí eu não sei se realmente a gente pode dizer ou admitir a hipótese de que realmente é um despreparo, se realmente não é um despreparo, é uma conivência, se não é uma conivência, é uma omissão, a gente fica sem saber. tamanho é o absurdo de um contrato firmado entre o Estado e uma determinada empresa onde praticamente não garante nada para o Estado, inclusive em termos de exigir através de um controle realizado a correção de desvios que possa estar acontecendo com desvios em relação ao contrato firmado entre as duas partes. De maneira que isso daí é um absurdo. O nobre deputado Luiz Paulo escorreu aqui falando sobre a lei Cangui, também um outro despreparo no tratamento da negociação que está em curso entre o Estado do Rio de Janeiro e o governo federal. Onde a gente está vendo quer dizer, um verdadeiro massacre da União em cima do ente federativo Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, isso daí numa demonstração muito clara de despreparo e aí vem, mais uma vez, omissão ou conivência da parte de quem está representando o Estado do Rio de Janeiro na mesa de negociação. Ou seja, a nobre deputado Valdeque Carneiro é um emaranhado de absurdos na condução da administração do Estado do Rio de Janeiro que realmente não poderia ser diferente de como vivemos atualmente a situação de crise. Não poderia ser diferente. Tamanho o descaso, tamanho o desleixo, tamanho a falta de mínimo compromisso ético, político do Estado do Rio de Janeiro ou do governo com o Estado do Rio de Janeiro. Lamentavelmente é esta a situação em que nos encontramos hoje em dia. E aí o que acontece? Cada deputado pode trazer um tema aqui para esta tribuna e este tema ao ser tratado refletir exatamente esse despreparo essa omissão, essa conivência. Então muita coisa este parlamento aqui tem que se debruçar para buscar num processo de feitura, de auditoria, chegar a construir um diagnóstico da situação real vivida atualmente pelo Estado do Rio de Janeiro e a partir daí começar a fazer aquele trabalho de correção e colocação no rumo certo a essa administração. Eram essas considerações gostaria de fazer. Muito obrigado.